Mais um, hein? Sabe que... Essa mamacita me excita, não comparei Olha de felina selvagem, pique safari Muito duro como tudo que ela gosta É lindo como ela joga de coxa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota Toma aqui a sua botada na sua danada Vem cá gostoso Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota Toma aqui a sua botada na sua danada Vem cá gostoso Vai jogar na outra direção Vou tirar teu ar, vou te dar pressão Tá gamado, não é malandrona Com essa postura de malvadão Se der play, não pode parar Mais acertada, tu vai gostar Só cuidado que eu sou um perigo Mexer comigo, vai viciar Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota Toma aqui a sua botada na sua danada Vem cá gostoso Então toma na minha cama, vai Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota Toma aqui a sua botada na sua danada Vem cá gostosa Só não para, eu tô fervendo Com sua boca dá um talento Não adianta resistir Se a vontade não chega lá Vou cavogando, me deixa sem ar Isso aqui Dona nita mais uma